Ouvintes queridos, ouvintes amados, ouvintes do nosso programa aí no YouTube Quem tem o prazer de cumprimentar vocês nessa rica oportunidade Senhor irmão em Cristo, Catarino Ouvintes queridos, ouvintes amados, vamos meditar na palavra do Senhor Nessa oportunidade E eu me encontro aqui com a Bíblia aberta aqui nas minhas mãos Em livro de Romanos, capítulo 1 e o versículo 16 Que nós disse a seguinte palavra Não me envergonho do evangelho de Cristo Porque é poder de Deus e salvação para tudo naqueles que nele crê Então não me envergonho do evangelho de Cristo Porque é poder de Deus e salvação para tudo naqueles que nele crê Vamos também ler aqui mais um versículo que em 1 Coríntios Que diz assim 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18 Diz assim Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 nós fala Porque o Deus desse século fechou a mente dos incrédulos Para que não veja resplandecer a luz do evangelho A luz de Cristo Sabemos, amados ouvintes, diante dessa referência bíblica Aqui Deus vem nós alertar Trazendo a palavra de salvação, glória a Deus Para mim, para você Dizendo que Paulo escrevendo Dizendo Eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus e salvação Para tudo naqueles que nele crê E nós podemos ler também em 1 Coríntios A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus Sabemos, irmãos A palavra é a palavra no presente Não é a palavra no futuro Se nós tem muitas partes da Bíblia Sagrada, irmãos Que nós vamos ler Mas palavra no futuro será Ou pode ser Mas aqui Paulo falou É o poder de Deus E aqui a Bíblia também nos fala Que o evangelho de Cristo é poder de Deus E salvação Para todos aqueles que nele crê Então sabemos, irmãos Que aquele que não crê no evangelho Esse é combinado Aquele que não crê na palavra da cruz Esse também é condenado Porque ele não é salvo A Bíblia fala também em 2 Coríntios Capítulo 4, versículo 4 O Deus desse século Fechou a mente dos incrédulos Para que não veja A luz do evangelho A luz de Cristo Jesus Brilhar na sua vida Glória a Deus e aleluia Por essa palavra, irmãos Sabemos que essa palavra É uma palavra revelada Para a minha vida E para a tua vida Sabemos que se eu e você Tiver em comunhão com essa palavra Nós temos a vida eterna Agora se nós não crê Na palavra do Senhor Não tem maneira de Deus nos perdoar Não tem maneira de Jesus nos salvar Porque Jesus veio para salvar O homem, a mulher Ou mais e o pecador Mas nessa rica oportunidade, irmão Deus fala comigo Deus fala com você Dizendo em Romanos 1, versículo 16 Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Porque é poder de Deus E salvação para todo aquele que nele crê Meu Senhor, minha Senhora Você crê no evangelho de Cristo? Ou você está crendo no evangelho dos homens? A Bíblia nos fala que tem dois evangelhos, irmão O evangelho do reino E o evangelho maldito Paulo disse Se eu pregar Ou nós pregar Ou eu pregar Outro evangelho Ou com o anjo do céu Venha pregar Outro evangelho Além desse que eu tenho aprendido Seja anate A palavra anate É maldito Então sabemos que tem dois evangelhos E nessa tarde, meu irmão, minha irmã Que evangelho você está seguindo? Está seguindo o evangelho do reino? Ou está seguindo o evangelho maldito? O evangelho das trevas? O evangelho do homem? O evangelho que nada é pecado? Irmão A Bíblia não revela Que o reino de Deus É tomada força O próprio Jesus falou na sua palavra Quem quiser vir após mim Glória a Deus Aleluia Negue Assim mesmo E tome a tua cruz E siga Irmãos Não pensa, meu irmão Que Jesus vai salvar nós Assim de qualquer maneira Nós mundano Nós andando no caminho largo Nós andando no caminho largo Aceitando as coisas de Jezabel As coisas do rei Acabe Tanto que a nossa casa é desconcertada Como o rei Ezequias Estava com a casa desconcertada Mas quando o profeta foi ali falar Tá com o rei Ezequias 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 O rei Ezequias Fez Mas eu creio, irmão Que o rei Ezequias Fez um voto com Deus Senhor Se o senhor me der vida Eu vou consertar O que está errado na minha casa Porque a ordem de Deus É para ele põe em ordem A sua casa Porque senão Ele ia morrer E não ia viver E agora Deus fala comigo, meu irmão Deus fala com você, minha irmã Para eu consertar a minha casa Consertar o meu altar Consertar a minha vida Perante ele Meu irmão Como está a tua vida Perante o senhor Está com a tua casa consertada A tua casa Aonde você mora Você é um crente fiel Para o teu Deus Perto da igreja Longe da igreja Perto do pastor Longe do pastor O diabo já tem cegado a tua mente A Bíblia nos fala O Deus desses séculos Já tem fechado a mente dos incrédulos Irmão, para não crer no evangelho Para não ver a luz de Cristo A luz do evangelho Entrar na sua vida Esse Deus desses séculos Irmão É o Satanás Que veio para matar Veio para roubar Veio para destruir Glória a Deus Mas agora eu te trago Para você, irmão Uma palavra revelada Para a senhora Que está me ouvindo Nessa tarde Uma palavra revelada O senhor Muito em breve Ele virá Buscar um povo Especial Zeloso E de boas obras Não é Um povo comum Que ele vem buscar, irmão Mas é um povo especial Zeloso De boas obras Você pode pensar Irmão Catarino Que qualidade É esse povo especial É esse povo especial De boas obras Irmãos É aquele homem Que não se aparta Do pecado Se aparta Da inequidade A palavra inequidade, irmão Está aí Incluído Todo tipo De sorte De pecado Que não agrada A Deus Sabemos, irmão Quem mente Não vai herdar A vida eterna Porque o mentiroso É filho do diabo Sabemos que o fofoteiro Ele também não vai Herdar a vida eterna Porque o diabo É o pai da fofoca O diabo É o casador da fofoca Contos, irmão Ando em fofoca Não é quem saiba Eu estou te acusando Que é a tua causa Ou é a minha causa Mas nós podemos ver, irmão Crente fofoqueiro Obreiro fofoqueiro Irmã fofoqueira E Deus não quer Que você viva assim, minha irmã Deus não quer Que você viva assim, meu irmão Mas Deus quer Que eu e você Conserte a nossa vida Perante Ele Hoje é dia de salvação Para mim Para você Para a senhora Para o senhor Para a senhorita Para você, meu jovem Que está me ouvindo Mas amanhã Só Deus saberá O que será feito Da minha vida Só Deus saberá O que é feito Da tua vida Sabemos, irmãos queridos Jesus veio Para salvar Os perdidos A Bíblia nos fala Que porque Deus Amou o mundo De tal maneira Dando o seu fio Unigênico Para que tudo Aquele que lhe crê Não pereça Mas tenha A vida eterna A vida eterna Irmão não é A lei de Moisés Que nós dá A vida eterna Irmão não é Uma religião Que nós dá A vida eterna Irmão não é Uma igreja Que nós dá A vida eterna Não é um pastor Que nós dá Não é um missionário Que nós dá Mas é O missionário Dos missionários Chamados Jesus Cristo Por isso Ele morreu Glória a Deus Aleluia Na cruz do Calvário Por mim E por você A Bíblia nos fala Que Deus olhou Para a face da terra Não encontrou Um justo sequer Mas o único justo Que estava com ele É que era Seu fio Jesus Cristo Ele mandou Em forma de carne A Bíblia fala Que o verbo Era Deus O verbo Estava com Deus E o verbo Se manifestou Em nosso meio E para trazer Salvação Para mim E para você Sabemos que Antes de Jesus Nascer Do ventre de Maria Ele já era Deus Com seu Pai Lá no céu Agora a Bíblia fala Que o verbo Era Deus O verbo Estava com Deus Porque Pai Fio e Espírito Santo Sempre estiveram junto Os três E agora Deus uniu Para a face da terra Glória a Deus Não encontrou Um homem justo Sequer Nós estávamos Distanciados Da glória Eterna Agora a Bíblia Nós fala Que ele veio Para os dele Os dele Não lhe quiseram Mas agora Tudo aquele Que aceitou ele Ele deu o poder De este chamado Fio de Deus Pensa bem Meu irmão Que privilégio Eu tive Que privilégio Você teve De nós ter chamado Fio de Deus Porque irmão Jesus veio Para o povo De Israel Mas o povo De Israel Não quiseram Jesus Porque eles Pensavam Que Jesus Vinha De um acaragem De fogo Eles pensavam Que Jesus Ia nascer Num berço De ouro Mas Jesus Veio humilde Irmão Nascendo Numa manjedoura De animal Se alimentar Por que Jesus Por que Jesus Veio Não é manjedoura Irmão Já mostrando Prova De humildade Muitas vezes Irmão Eu e você Perdemos As bênçãos De Deus Porque Muitas vezes Nós idolatremos A nossa casa Muitas vezes Nós idolatremos O nosso carro Muitas vezes Nós idolatremos O nosso dinheiro Muitas vezes Nós idolatremos A nossa roupa Muitas vezes Nós idolatremos O nosso pastor Temo que o nosso pastor É Deus Não irmão A Bíblia Nós fala Paulo falou Mardita é do homem Que confia no homem Claro Enquanto o nosso pastor Ele está pregando A verdade Ele está pregando A doutrina Ele é um homem De Deus Nós temos que Aceitar Os conselhos dele Mas o momento Que esse pastor Deixar de pregar A sã doutrina A porta estreita Que leva ao céu Eu já não tenho Mais obrigação De obedecer ele E nem você Também tem Obrigação Porque A Bíblia fala Que o dirigente Da igreja Foi colocado Em lugar de anjo Irmão Mas irmão Muitos dirigentes Por aí Estão se formando De anjo Mas anjo Das trevas Anjo do pecado Porque aceita A Jezabel Dentro da igreja Aceita Qualquer tipo De maneira O irmão Tando cabeludo Barbudo De qualquer maneira Dá a santa ceia Eu te consagro Presbito Eu te consagro Missionário Eu te consagro Evangelista Eu te dou Um grau De porteiro E tantos Nós mandemos Se levar Por um grau Mas eu quero Dizer Grau Não salva Grau Não é pecado Neste grau Só que grau Não salva Irmão Não se leve Para o teu grau Quem sabe Você é um homem De bastante Sabedoria Tem um grande Gabarito Para falar Na entelogia Mas essa Entelogia Que tu tem Esse gabarito Que tu tem Não vai te levar Ao céu Irmão Quem te leva Ao céu É Jesus Cristo Quem me leva Ao céu É Jesus Cristo Irmãos queridos Eu já tenho Quarenta anos De fé Desde quando Eu entrei No evangelho Mas irmão Tempo De evangelho Não salva O homem Sabemos Que tem Um sujeito Que tem Dois mil anos De conhecimento Da bíblia Mais de dois mil anos Você já sabe Quem é ele É o diabo Irmão Ele conhece A bíblia De capa a capa Mas não tem Nada de Deus Porque No diabo Está a vanglória No diabo Está o pecado No diabo Está a fofoca No diabo Está a mentira No diabo Está a vaidade No diabo Está a moda Toda moda Que aparece Para os cristãos Comprar Irmão É o diabo Que fez no inferno Com seus demônios Mas irmão Deus me alerta Nessa tarde Para nós crer Paulo disse aqui Eu não me envergonho Do evangelho de Cristo Porque é poder e salvação Para todos aqueles Que nele crer Paulo também escreveu O livro de Coríntios Dizendo A palavra da cruz É loucura Para aqueles Que perecem Mas para nós Que semos salvos É o poder De Deus Irmão Será Que eu e você Semos salvos Para nós crer No poder De Deus Ou será que temos Com a nossa vida Desconcertada Irmão É hora De eu E você Refletir Examinar Quando Paulo disse Examine o homem A si mesmo E coma desse pão E beba desse cale Porque aquele que come E bebe Sem distingir o corpo Do Senhor Come e bebe Para sua própria Conendação Não é somente Na hora da Santa Ceia Irmão Que nós temos Que examinar Todo dia Toda hora Todo momento Nós temos Que estar examinando Que tal se hoje Jesus vem para mim Ou vem para você A Bíblia fala Irmão Que temos Que estar vigilante A Bíblia fala Irmão Que se o seu chefe De casa Soubesse A hora que o ladrão Ia minar Sua casa Ele Vigiaria E não deixaria O ladrão Ia minar Sua casa Glória a Deus E aleluia Por essa palavra Revelada Que Deus está me revelando Agora Através dessa mensagem É mensagem De poder É mensagem De graça É mensagem De revelação E Deus revela Agora Para tua vida E para minha vida Como temo Perante Deus Irmão Eu não sei Da tua vida E nem interessa Saber Mas se você Está com a tua vida Desconcertada Conserta Hoje Você pode pensar Irmão Catarino Eu vou Consertar Minha vida Daqui 10 15 anos Porque eu sou Jove Eu sou Uma moça Nova Eu sou Um rapaz Novo Mas será Minha irmã Será Meu irmão Que tu tem Certeza Que tu vai durar Mais 10 15 anos Você pode pegar No jornal Do policial Irmão Pessoa com 15 anos Partindo Com 10 anos Outros com 20 Outros com 15 Outros com 18 Outros com 25 Irmão Então a Bíblia Nós fala Lembra do teu Criador No dia Da tua Amocidade Antes que chegue Os mal dias Que venham Que não vou Vou dizer nele Que eu vou dizer Não tenho nele Contentamento Por que? O homem Só se lembra De Deus Quando está Cacundo De velho O homem Só se lembra De Deus Quando está Com a água Pula barba Como diz o ditado Mas irmão Deus nunca ficou Para o segundo plano Irmão Deus Ele quer que eu Bote ele Em primeiro lugar Minha jovem Que está me ouvindo Agora Se você quer Ter um casamento Feliz Quer ter um lar Abençoado Coloca Jesus Na tua frente Minha jovem Jesus vai preparar Um bom casamento Para você Ele vai preparar Um lar abençoado Para você Agora se você deixar Primeiro eu vou me casar Primeiro eu vou fazer Minha família Primeiro eu vou fazer Minha vida Para depois Aceitar Jesus Então Você está errado Minha jovem Você também Meu jovem Nunca pense Em fazer a tua vida Antes de aceitar Jesus Aceitar Jesus É a primeira coisa Que eu E você Temos que fazer Outra coisa Podemos deixar Para amanhã Um negócio Podemos deixar Para amanhã Resolver um problema Podemos deixar Para amanhã Um passeio Podemos deixar Para amanhã Tudo quanto é coisa Podemos deixar Para amanhã Mas aceitar Jesus É agora É hoje Porque Enquanto nós Temos chamado hoje Tem uma oportunidade Para mim E para você Agora amanhã Irmão Eu não garanto nada Que eu vou estar vivo Amanhã Só Deus Saberá E você também Meu irmão Que está me ouvindo Pelo Youtube Se você está me ouvindo Agora Não pensa Que quem sabe Você vai durar Dez, quinze anos Quem sabe Deus pode te dar Muita mais vida Do que isso ainda Mas irmão Aceita Jesus A hora que Jesus Te chamar Meu filho É chegada a hora De você vir Para a glória Você está preparado Para receber as bem-vindas Do Senhor Então por isso Que a palavra Nós fala Em Romanos 1 E o versículo 16 Eu não me envergonho Do Evangelho de Cristo Paulo Ele pregava Essa palavra Irmão Mas ele não tinha vergonha De falar do Evangelho Porque o Evangelho É poder de Deus E salvação Para todos Aqueles que nele crer Se a Senhora Crer no Evangelho A Senhora É abençoada A Senhora É curada A Senhora É feliz O Senhor Também é feliz Mas precisa Crer no Evangelho Não crer Somente No teu pastor Irmão Porque quem sabe O teu pastor Pode estar pregando Mentira Para você E você aceitando Comendo na tigela Do diabo Irmão A Bíblia Nós fala Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Que o Deus Nesse século Fechou A mente Dos incrédulos Para não Entender A palavra Não o Evangelho Brilhar neles Mas nessa tarde Deus quer Que o Evangelho Entre na tua vida Deus quer abrir Teus olhos Agora O teu olhos Espiritual Para você Enxergar O outro lado Da vida Sabemos Que o homem Por mais que dure Bastante Na face da terra Noventa ou cem anos Mas sabemos Que vai chegar O dia Que eu e você Vamos te dar A partida Neste mundo E será Que nós temos Preparado Para nós Receber as bem-vindas Lá no céu Como Jesus A santa ceia Se nós Se nós tiver Se nós tiver Preparado Ela é o alimento Espiritual Para nossa alma Agora se nós Não tiver Preparado Nós comemos E bebemos Para nossa Própria Condenação É o que falou Paulo em Livro de Coríntios Irmão Irmão A santa ceia É muito mais perigosa Condenar nós Do que salvar Agora depende Se nós temos Bem Se nós temos Bem perante Deus Então serve Do alimento Porque a Bíblia Fala Quem não comer Da minha carne Não beber Do meu sangue Não tem parte Comigo Mas irmão Para nós comer Do sangue De Jesus Beber do seu sangue E comer Da sua carne Temos que estar Preparado Será Que não temos Iludido Paulo falou Irmão Não me vergonho Do evangelho De Deus Do evangelho De Cristo Porque é poder De Deus E salvação Para tudo Que nele crê E Paulo Ele era zeloso Pela doutrina Irmão Ele disse Se eu pregar Ou nós pregar Os campanheiros dele Ou um anjo No céu Venha pregar Outro evangelho Além desse Que eu tenho Anunciado Seja nat A palavra nat É maldito Então irmão Que evangelho Você está seguindo Tem dois evangelhos Irmão O evangelho Maldito E o evangelho Do reino Irmãos E nessa hora Eu te dou um conselho Como um pregador Siga o evangelho Do reino O próprio Jesus Falou Quando esse evangelho Do reino Ser pregado Em toda nação Em testemunho De mim Então virá O fim Quem sabe Irmão Nós olhando Com nossos olhos Carnal Mas o evangelho Já chegou Os quatro cantos Da terra Por que Jesus Não veio ainda Porque chegou O evangelho Maldito O que é Evangelho Maldito Irmão É aquele evangelho Que aceita tudo Aquele evangelho Que nada é pecado Irmão Mas o evangelho Do reino Não irmão O próprio Jesus Quando pregava Ele já dizia Há dois mil anos Atrás quase Se arrepender Porque é chegado O reino de Deus A mensagem de Cristo Era a ordem De se arrepender João Batista Também quando pregava Ele batizava o povo Para o arrependimento E quando ele viu Jesus Se aproximando dele João Batista Gritou em alta voz Dizendo Glória a Deus E aleluia Olha Eis aí O cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Veja bem Irmão Quem tira O pecado do mundo Não é a lei De o dez mandamentos Não é fazer Dieta de alimento Não é Porque você não pode Comer isso Não pode comer aquilo Agora eu não digo Se você não pode Comer de vida Uma enfermidade Que você tem Com o médico Deporabil Cai que daí Vai fazer mal Para você Mas se você Vai guardar A dieta de alimento Não trabalha no sábado Achando que isso É salvação O próprio Jesus Trabalhou no sábado Irmão Por que que ele foi morto Na cruz do Calvário Foi por um zeloso Da lei Porque no sábado Ele expulsava os demônios No sábado Ele fazia os paralíticos Andar No sábado Ele caçava o espiga de milho E comia com seus seguidores E ele mesmo disse Colê chefe de oveia Que tem as suas oveias E uma oveia cai no buraco Dia no sábado E ele não vai socorrer Veja bem irmão Jesus foi perseguido Foi morto Por um zeloso da lei Porque eles tinham que Na lei do Moisés Era pecado Mas agora Ele trouxe a graça Ele veio para assumir Para cumprir a lei Então ele cumpriu a lei E agora A graça Chamada Jesus Cristo A Bíblia nos fala A graça do Senhor Foi manifestado Para trazer salvação Para todos os homens A Bíblia não fala Que a lei do Moisés Se manifestou Para trazer salvação Para todos os homens A graça do Senhor E a graça é Jesus Irmão A luz é Jesus O poder é Jesus Todo o poder Está na mão de Jesus Por isso que Paulo Te pregou Uma palavra de ousadia Dizendo Eu não me envergonho Do evangelho de Cristo Porque é poder de Deus E salvação Para todo aquele Que nele crê Então se você crê Nesse evangelho Você é um homem salvo Transformado Mas para isso Temos que andar certo Perante Deus Não adianta Nós estar mentindo Dizendo que somos crente Mas bebemos uma cerveja Escondido Dizemos que somos crente Mas tomemos um vinho Escondido Dizemos que somos crente Mas temos um adultério Irmãos A Bíblia não fala Os adultos Não herdarão A vida eterna Irmãos queridos Não é que eu esteja Jurgando que você está Nesse pecado Mas eu conheço Irmão Muitos crente Que tem uma vida De adultério E ainda participa Da santa ceia Irmão É crente Apagado Que o diabo Já tem cegado A mente deles Como está em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 O Deus desse século Já fechou A mente dos incrédulos Para que eles não vejam A luz de Cristo Jesus Ou a luz do Evangelho O poder de Deus Sobre a vida deles Mas eu e você Irmão Que ainda o diabo Não fechou A nossa mente Vamos se despertar Para nós dar crédito A essa palavra A palavra da cruz É É É É uma palavra De loucura Para aqueles que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Então irmão Aí não manda Se levar Pelo teu obreiro Que prega mentira Irmão Examina a escritura Não fique somente Irmão Nessas palavras Sabe o que eu estou falando Para você Você é um homem sábio Você é uma irmã sábia Examina a escritura Principalmente Aquelas partes Doutrinadas Onde Jesus falou Irmão Porque hoje em dia Nós não vimos mais Pregador Pregando sobre Doutrina Irmão Não vimos mais Pregador Pregando sobre Porta estreita O que é isso Irmão Se a Bíblia Nós fala Quando ali Deus mandou Noé Fazer a arca E perguntaram Para Jesus Jesus Quando será o sinal Da tua vinda Ele disse Como foi Nos dias de Noé Que eles casavam Comiam Davam em casamento Se prostituiam Faziam de todas as coisas Assim será a volta Do filho do homem E a Bíblia Nós fala Que o filho do homem Virá como um ladrão Ele é um ladrão? Não Ele não Marcou a hora De ele vir buscar A sua querida igreja Minha irmã Você quer subir com Deus? Irmão Minha irmã Abandone a tua vaidade Eu sei que você Que conhece a Bíblia Você sabe o que é vaidade Meu pastor Que está cuidando A igreja Zele pela doutrina Se uma oveia Se uma oveia dessa Se perder Por causa da tua Fátima pregação Ou porque você não quer E atrás das oveia perdida E atrás das oveia perdida Deus vai requerer de você Essa oveinha que se perdeu Tem muitos obreiros Que falam assim Aí ele conhece A igreja Ele sabe o caminho da igreja Ele tem que voltar Mas irmão Nós olhando para a Bíblia Ali o pastor Que tinha sem oveia Ele contou por umas duas Três vezes As suas oveias Glória a Deus E ali faltava uma Esse pastor Ele não esperou A oveinha voltar Porque ele era Um bom pastor Ele saiu Em busca da oveinha Irmão E achou distante A oveinha foi Não se perdeu E não pode voltar mais E a Bíblia nos fala Que ele achou Tremendo de frio Machucada Mas ele põe ali remédio Na sua machucadura E levou ao redir E levou ao frisco Então irmão Não seja Um pastor relaxado Mas ame as tuas oveinhas Você não se confiou De apanhar esse rebanho Na tua mão? Porque Deus viu Que você tem capacidade De cuidar Agora se você não tiver Capacidade de cuidar Irmão Então entrega Esse teu rebanho Para outro pastor Que tem mais responsabilidade Você não é obrigado Ficar Na frente Desse trabalho Se você acha Que você não pode Aguentar Com esse peso De cuidar O rebanho do Senhor Tratar os irmãos Igual Sem fazer A suspensão De nenhum Nem outro Então entrega Para outro Obreiro Pastor Entrega Para outro Irmão Que vai Desempenhar Essa obra A Bíblia De emprego Porque ele é Um peão Relaxado Assim Ei irmão Se eu for Um bom crente Eu vou ter O meu salário Se eu andar Fora do pecado Jesus Jesus vai me dar Que nós temos Que nós temos que cuidar O poder de Deus Ele não diz Será Uma coisa que me impede De eu servir a Deus Sabemos que Se nós olharmos Hoje Para a esquerda Para a direita Para trás Para a frente Nós só encontramos Pecado Irmão O homem Em pecado Na presença De Deus Aí eu aceitei Jesus Mas Não demudei Aquela vida Velha Que eu tinha Nós temos que Aceitar Jesus Irmão E querer Aceitar A vida Que Jesus Quer Que eu Viva Perante Ele Que você Viva Perante Ele Hoje Tem muita Gente Que não Sabe Aceitar Jesus Ele Acha Somente Lá Na frente No altar A receber Uma oração Do pastor Do obreiro E é suficiente Ele permanece Na cachaça Permanece No vinho Permanece Na cerveja Permanece Aduterando Permanece Roda a televisão Assistindo O filme Que condena Ele Salmo 101 Versículo 3 Fala Não ponharei Coisas mal Diante Dos vossos olhos Porque nada Me pegará Disso Senhor Então irmão O que você está Botando Diante dos teus olhos Está botando Coisa de santidade Ou está Apanhando Coisa Das trevas Nessa tarde É tarde De vitória Nessa tarde É tarde De libertação Nessa tarde É tarde De salvação E por isso Deus chamado Satanás Tem tomado Conta Uma igreja evangélica E já tem cegado Irmão 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 Vigia com esse pastor Esse pastor Está enganado Ele está cego Espiritual Ele não está Enxergando Outro lado Da vida Tu já parou Minha irmã Para pensar Como vai ser O teu encontro Com Deus Será que a senhora Tem certeza Da tua salvação Será que o senhor Tem certeza Da tua salvação Ou está tirando A vida Só para viver aqui Paulo disse Se eu esperar O senhor Somente Para essa vida Serei o mais Miserável Homem Serei a mais Miserável Mulher Então irmão Nós não podemos Esperar somente Jesus Para essa vida Ai Jesus Vai me dar Um caro novo Ai Jesus Vai me dar Uma casa nova Ai Jesus Vai me dar Isso e mais aquilo Claro Se ele tem Ele tem poder Se ele quer te dar Ele te dá Mas a benção Maior irmão É a vida eterna Porque tem duas Eternidades Para nós passar Quando nós Tomar o nosso corpo Aqui da face da terra A eternidade com Deus E a eternidade com o diabo E que eternidade O senhor vai escolher Eu creio Que o senhor quer A eternidade com Deus Eu também quero Então para isso Eu e você Glória a Deus Aleluia Por essa palavra Eu sinto agora Emocionado Irmão A transmitir Essa palavra Eu sinto agora A presença Do Espírito Santo Falando na minha vida E falando Da tua vida Meu irmão Eu não estou Ateando pedra E você E nem te canoleando Não Eu estou Somente te alertando Como um servo De Deus Ande certo Perante Deus Irmão Pensa meu irmão Se você aí É um grande homem E tem uma grande lavoura E agora você vai contratar E os peões E os peões Não fazem o serviço Direito Aí na tua lavoura Você vai pagar ele Certo No mês Você vai dar as contas Para ele Não vai querer Mais para o peão Porque ele é relaxado E assim Seamos nós Irmão Na presença de Deus Se nós Bancar o relaxado Bancar O vaidoso Bancar Tudo aquilo Que Deus não quer Que nós faça Ele vai dar as contas Para nós E vai dizer Apartar Vós de mim Maldito Porque nunca Vós conheci Vós que praticai A indiquidade Então pensa bem Meu querido irmão E vamos olhar Para a palavra Que disse Não me envergonhe Do evangelho De Cristo Porque é poder De Deus E salvação Para todos Aqueles que não ele crê A palavra da cruz É loucura Para aqueles que perecem Mas para nós Que seamos salvos É o poder De Deus A Bíblia Nós falamos Segundo o Coríntios Também nós falamos Capítulo 4 Versículo 4 Porque o Deus Desses séculos Já fechou A mente dos incrédulos Será Que eu não sou Um incrédulo Que está com a mente Fechada Que não gosta De pregar doutrina A doutrina Era coisa do passado Agora tem uma nova era Não tem problema não Você acha que Deus mudou Irmão Deus não mudou E não vai mudar O próprio Jesus Fala em Hebreus 13 e 8 Eu sou o mesmo De ontem E de hoje E serei eternamente Se o mundo Se o mundo durar Dois anos Dois mil anos Para frente Ele não vai De mudar Sua doutrina Irmão O homem muda A igreja muda O pastor muda Eu mudo Mas Jesus não muda Porque ele disse Passa o céu Passa a terra Mas não passa A minha palavra É palavra De autoridade Irmão É palavra De poder Mas para isso Temos que deixar A nossa vaidade O que é vaidade Irmão Tudo aquilo Que o diabo Oferece de moda É vaidade O batom É vaidade A pintura É vaidade Tengio Cabelo É vaidade Sapato Satuato É vaidade A dutera É vaidade Irmão Se eu for te falar Em vaidade Aqui Eu ficaria duas horas Três horas Falando E não falava tudo A palavra Inequidade É a mesma coisa Irmão É tudo aquilo Que desagrada a Deus O segundo Terceiro Quarto Casamento É vaidade Porque a Bíblia Não confirma O segundo Terceiro Casamento O teu pastor Pode te liberar Mas Jesus Não libera A Bíblia Não libera A Bíblia Fala O que Deus Ajuntou Não separe o homem O próprio Jesus Falou Que Moisés Deu carta De divórcio Mas no princípio Não foi assim Moisés Deu carta De divórcio Pela dureza No coração No coração do homem Então irmão Como está o meu coração E o teu coração Irmão Vamos consertar A nossa vida Você pode pensar Irmão Catarino Eu dou o coração Para Deus E o mais Eu dou para o mundo O mais Petece ao diabo Irmão Por que Jesus pediu O meu coração E o teu coração Sabemos Sabemos que O que nós temos O que nós temos No nosso coração Isso fala A nossa boca O que nós temos No nosso interior Isso bebe O nosso exterior Que maneira Eu posso dizer Eu dei o meu coração Para Jesus Mas eu ando fumando Bebendo Jogando Adulterando Mentindo Ligado Com a televisão Olhando as mulheres Minuma Indo para a praia Com as mulheres Minuma Irmão É mentira Que eu dei o meu coração Para Jesus Se eu dizer Que sou um selva De Deus Eu jamais posso Estar olhando Coisas maus Porque a Bíblia fala Não ponharei Coisas maus Diante dos vossos olhos Porque nada Me pegará Disso Senhor E como está A tua vida aí Pastor Eu não estou Te julgando Mas quero que você Se alerte Se você está bem Continua assim Porque Deus Vai ter que usar Muito mais Do que tem usado Até agora Minha irmã Se você está bem No evangelho Continua assim Porque Deus Está na tua vida Minha irmã Você também Minha irmã Se está certo Continua certo Não tema o homem Não tema a perseguição Pode o mundo inteiro Se levantar Atirar uma caçamada De pedra Em cima de você O mais importante É que você está Com o teu nome Escrito no livro da vida Porque Paulo disse Que ele não tinha costume De agradar o homem Ele disse Se eu agradar o homem Eu não sou servo De Cristo Paulo tinha compromisso Irmão Não agradar pastores Não agradar obreiros Não agradar os homens Porque Maldito é do homem Que confia no homem Mas bem-aventurado É aquele que crê no Senhor Examine Como você está Nessa tarde Meu irmão Jesus Cristo Ele disse Para você Meu filho O galardão Está comigo Para te dar A cada um Segundo as tuas obras O galardão O galardão está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra Sabemos Irmão Que a nossa salvação Jesus comprou doado Ele nos deu Doado Para nós Mas para ele Custou um preço caro A Bíblia nos fala Que a riqueza Do mundo inteiro O ouro Do mundo inteiro A prata Do mundo inteiro É pouco demais Para comparar O valor De uma alma Porque uma alma Custou A morte de Cristo Na cruz do Calvário A minha alma Custou cara Para Jesus A tua alma Custou cara Para Jesus Então bota ele Em primeiro lugar Minha irmã Não é pecado Você Trabalhar Para você ter Bem material Mas você não pode Colocar isso Na frente de Cristo A Bíblia nos fala Buscar em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas Essas outras coisas Vós serão Acrescentado Irmão E como você está Buscando a Deus Aí Está sendo Um pastor Amoroso Tem Paciência De lutar Com os teus Membros Ou você É um Podemos dizer Assim Um coiceiro Dentro da igreja Eu não estou falando Por causa de você Meu irmão Eu já conheço Dentro de várias igrejas É um pastor Que é um coiceiro Um membro Vai pedir para ele Uma explicação Ele já sai Igual um cavalo Chucro Atiando os pés Para tudo Contelado Mas isso Não é pastor Eu não considero Um homem desse Como pastor Eu considero Um homem desse Como um fátil profeta Considero um homem desse Como um lobo Devorador Que vem vestindo De ovelha O próprio Jesus Nós aleatorizando Que é para nós Acautelar Dos lobos Devoradores Que vem até nós Vestindo de ovelha Mas interiormente São lobo Devorador Meu irmão Então você que cuida A tua igreja Pega a doutrina A tua igreja Você pode pensar Irmão Catarino Se eu pegar a doutrina A minha igreja A maioria dos Desimistas aqui Eles são vaidosos Mas irmão Não se preocupe A obra é de Deus Irmão Se sair dez Da tua igreja Deus vai mandar Cem Se sair cem Deus vai mandar mil Porque Deus É o dono Da obra Irmão É ele que zela Pela sua obra Não adianta Você querer Não pregar Doutrina Na igreja Por causa Do dismo Por causa Da oferta Por causa Do voto Por causa Do dinheiro Que entra Mas como Você vai se apresentar Diante do rei eterno Irmão Para prestar Conta Desse rebanho Que você está Aí nas tuas mãos Irmão Eu te dou Um conselho Agora Se você quer aceitar Amém Se você não quer aceitar Amém Mas cuide bem O teu rebanho Você é um pastor amoroso Então cuida Eu tenho certeza E se você não cuidou Até agora Faça um voto com Deus Senhor De hoje em diante Eu vou amar mais As minhas ovelhas Eu vou entender mais As minhas ovelhas Porque sabemos Que tem pessoa Que entende Tem outras pessoas Que você tem que chamar Particularmente E ensinar Assim não dá Irmão Daquele jeito Não dá A Bíblia fala assim Fala assim Com amor e carinho Mas não suba no altar Como nós vemos Muitos obreiros Subindo no altar Aí atiando Pedrada num Atiando Laçácio no outro Irmão O altar de Deus É a tribuna De Deus Irmão Nós não podemos usar O altar de Deus Para nós se desquitar No lobo do irmão No lobo do irmão Porque nós subimos Que as vezes Ele falou mal de nós Não irmão O altar é lugar santo É onde o Espírito Santo Habita Nós temos que subir No altar Sendo um homem Comprometido Com a verdade Um homem Comprometido Com a palavra Porque o Senhor Ele é vingativo De tudo aquilo Que eu falar Em cima do altar Da casa do Senhor A Bíblia fala Não queira ser mestre Porque mais duro É o juiz Para você Tu já pensou Nessa palavra? Se você é mestre Você é pregador Você cuida Uma congregação Cuida uma igreja Cuida um campo Você tem uma grande responsabilidade Irmão Não olha para o homem Se o homem quer te acusar Não olha o que As pessoas Fala de você A Bíblia nos fala Quando o povo mentir Falando tudo mal Contra vós É para nós Se alegrar E regujijar Porque assim foram Os profetas Antes de vós Quando alguém Falar mal de nós Se alegrar Regujijar Porque grande É o nosso galardão No céu Diz o Senhor E Mateus Ali nas Boa Aventurança Veja bem Irmão E muitas vezes Você não quer pregar Doutrina na igreja Para não ser Perseguido Ah o outro pastor Da outra igreja Vai me perseguir Ah os crentes Não vão gostar de mim Irmão O que que adianta Todos os crentes Gostar de você E você ir para o inferno No último dia O que que adianta Você agradar Todos os crentes Da tua igreja E os crentes Da tua igreja No último dia E aqui Como o teto de porca Um Atrás do outro Para o inferno Meu irmão Minha irmã Que queimo com essa palavra Nessa tarde Não me envergonha Do evangelho Porque é poder de Deus E salvação Para tudo aquele Que nele crê Porque a palavra Da cruz É loucura Para aqueles que perecem Mas para nós Que semos salvos É o poder de Deus Não é Paulo não falou Será Ou pode ser Não Ele falou No presente É o poder de Deus Então se você crer Nessa palavra Da cruz Você é um homem Transformado É um homem Abençoado É um homem Podemos dizer Cheio do Espírito Santo Mas para isso Combata Contra Jezabel Combata Contra a pintura Pegue a porta estreita Irmãos A Bíblia nos fala Quem anda Na porta estreita Vai se encontrar Com o Senhor Agora aquele Que anda Num caminho largo Você sabe Que para onde vai Vai para o inferno O próprio Jesus Falaram para Jesus Senhor São muitos Que se salva Ele falou Força a Entrar na porta estreita Porque a porta Larga E espaçosa São muitos Que entram por ela Então veja Minha irmã Veja Minha irmã Será que nós Vimos perder A nossa salvação Por causa De um copo De cachaça Por causa De uma cerveja Por causa De um adultério Por causa De um cabelo Grande Nós homens Irmão Vamos vigiar Irmão O Senhor Está para voltar Hoje Amanhã Não sei o dia Mas o importante Que Ele vai vir E se eu não Estiver preparado Ele não vai me levar Não adianta dizer Preto Senhor Eu sou presbito Sou diáculo Sou cooperador Sou missionário Eu sou isso e aquilo Eu comia na tua mesa Senhor Eu tenho 40 anos De evangelho O Senhor Vai dizer Apartar a voz De mim Maldito Para ser queimado Com o diabo Do inferno Porque nunca Vos conheci Não adianta Você também Se pegar Senhor Eu fiz Paralítico Andar Eu fiz Mundo falar O próprio Jesus Vai dizer Apartar a voz De mim Porque nunca Vos conheci Irmãos queridos Se eu fosse falar Agora Para você Deus tem me usado Para me orar E paralítico andar Deus tem me usado Para me orar E pessoa Ser curada No câncer Na mesma hora Mas irmão Eu sei Que Deus me usa Dessa maneira Irmão Mas isso Não é salvação É salvação Porque Deus Fez ser fiel A Ele Não adianta Eu dizer Para o Senhor Senhor Eu orei E Jesus O Senhor Curou o câncer Eu orei O Senhor Expulsou os demônios Eu orei E os paralíticos Andou Claro Se nós temos Bem com Deus Ele dá esse poder Para nós Mas isso Não é salvação Ele disse Não se alegrar Somente por isso Mas se alegrar Porque o teu nome Está escrito No livro do céu Como Deus se alegra Irmão Quando eu e você Temos o nosso nome Escrito no livro da vida Agora Como Ele fica triste Quando nós temos Fumando Bebendo Jogando Adulterando Andando aí Mentindo Temos aí a nossa esposa E temos aí Quatro, cinco amantes Irmão Deus É vingativo De tudo isso Que nós fazemos Nós podemos esconder Do pastor Podemos esconder Do ministério Podemos esconder Dos irmãos Mas Deus É vingativo A Bíblia A Bíblia A Bíblia nos fala Tudo que o homem Plantar Isso ele seifará Deus não deixa Se escarnecer Tudo que o homem Plantar Isso ele seifará Aquele que planta Da carne Da carne Corre corrupção Mas aquele que planta No espírito Do espírito Seifa A vida Eterna Glória a Deus E aleluia Por essa palavra Meu irmão Não vamos deixar O Deus Nesse século Fechar A nossa visão Espiritual Acenda A tua visão Meu querido pastor Porque Deus Está na tua vida Agora Se você fazer Um voto Com Deus Nem tudo Está perdido Irmão Se você Que está bem Está me ouvindo Glória a Deus E aleluia Porque você está bem Mas se você Não está bem Eu vou fazer Uma oração Por você E Deus também Vai te abençoar E vai te dar Muita vitória Porque para isso Ele disse Que a oração No justo Pode mude Em seus efeitos Irmão Quando ele olhou Para a face da terra Deus olhou Ele não encontrou Um homem justo Mas agora Através do seu sangue Ele pode me deixar justo Ele pode me deixar Você justo Porque o sangue dele Nós purifica Nós de todo O pecado Então meu irmão Minha irmã É hora de decisão A senhora Que ainda não aceitou Jesus Aceita Jesus Na tua vida A senhorita Que não aceitou Jesus Aceita Jesus Na tua vida Você que muitas vezes Está entrando Em desquito Com a tua esposa Faz a minha reconciliação Você em ela Porque Deus A Bíblia Nós fala Não separe Aquilo que Deus Ajuntou O homem não pode Separar O homem da lei A pode até Separar Mas Deus Não concorda Irmão A Bíblia Nós fala Que Deus fez O Adão E a Eva Ele não apoiou Duas, três Eva E nem dois, três Adão Adão Se não der certo Com a primeira Eva Vai com a segunda Vai com a terceira Vai com a quarta Vai com a quinta E Adão E Eva também Deus não apoiou ali Se não der com o primeiro Adão Vai com o segundo Vai com o terceiro Vai com o quarto Vai com o quinto Não irmão Deus criou só o casal E só a morte Pode separar Um casal evangélico Irmão Então irmãos queridos Não perda A tua salvação Porque muitas vezes A tua esposa Está bastante avançada De idade O diabo apresenta Uma mulher mais nova Para você Pega essa E olha para A tua está muito velha Está com o cabelo branco Está com a cara enrugada E pega essa mocinha aí Que está novinha Tu vai perder a tua salvação Por causa de uma mulher mais nova Você também Minha irmã Muitas vezes O teu marido É meio criado de idade O diabo apresenta Um homem mais novo Solta o teu velho O teu velho Está muito velho Está enrugado Ele é muito reinento Ele é sarnento Ele te incomoda demais Pega esse aí Que está com a carinha nova Aí com a carinha lisa Não tem ruga na cara Tu vai perder a tua salvação Só por causa disso Minha irmã A tua salvação Custou caro Minha irmã Não deixe o teu esposo Ele seja velho Seja novo Você também Minha irmã Não deixa A tua esposa Seja velho Seja nova Cuida até o fim Somente a morte Pode separar Agora Depois de você Estar viúvo Ou depois de você Estar viúva Daí você está Licenciado Pelo Senhor Para casar Com quem você quer Na vontade De Cristo Jesus Assim nós Tinha a palavra Então é isso aí É a palavra E será que o diabo Não tem fechado Nossos olhos Nessa parte Irmão Você pode pensar Irmão Catarino Eu não vou ouvir Essa tua palavra A tua palavra É muito pesada Mas não é minha palavra É a palavra do Senhor Se você não concorda Com essa mensagem Irmão Eu não tenho culpa Pegue a tua Bíblia E jogue fora Porque é a Bíblia Sagrada Que nós fala isso Irmão Não sou eu Se fosse de mim Você podia anular Se fosse de um pastor Você podia anular Se fosse de uma igreja Você podia anular É da Bíblia Sagrada Irmão Eu aqui não prego Mandamento de Bíblia Podemos dizer assim De igreja Eu não prego Mandamento de homem Eu não prego Mandamento de De pastor Eu prego O que está na Bíblia Irmão Jamais eu vou perder O meu tempo De pregar Coisa que não está Na Bíblia Todo aquele que prego Que não está na Bíblia É fácil profeta É fácil O mercenário É fácil Doutor É fácil O profeta Está com os olhos Cegos Mas aquele que prego Que está na Bíblia Deus está com ele Porque a Bíblia Nós fala Se nós estiver com ele Ele está com nós Se as minhas palavras Se você Vós permanecer em mim E as minhas palavras Permanecer em vós Pedirá tudo Quanto que pedir E eu farei Então ele quer Que nós estejamos ligados Nela E ele é ligado Em nós E tudo que nós pedir Ele vai nos conceder Então irmão Fiquemos com essa palavra E agora Romanos 1 e 16 Eu não me envergonho Do evangelho de Cristo Porque é o poder de Deus E salvação Para todos aqueles Que nele crê A palavra da cruz É loucura Para aqueles que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Aí segundo Coríntios Nós fala Que o Deus Nesse século Chamado diabo Fechou a mente Dos incrédulos Mas vou crer Que você não é um incrédulo Eu creio Que você é um homem Que tem visão de Deus Você é uma mulher Que tem visão de Deus Então aceita Jesus E eu vou estar fazendo Os minutos de oração A teu favor Para Deus te abençoar E te dar vitória O sangue de Jesus Tem poder agora irmão E ele garante saúde Para o Senhor E para o Senhor Se você aceitar Jesus Ele vai te curar Do câncer agora Se você aceitar Jesus Ele vai curar A tua paralisia agora Se você aceitar Jesus Ele vai fazer Uma grande obra Na tua vida É somente você crer E acreditar Nessa palavra Que eu preguei agora Essa palavra Ela não é Vão Porque ela é Da Bíblia sagrada A palavra Não se envergonhemos E nada vai acontecer Mas agora se você tiver fé No Senhor Você pode ser curado agora De qualquer tipo De enfermidade Que você tem aí agora Porque Jesus opera Não através do dinheiro Não através do nosso sacrifício É através da nossa fé Deus é do tamanho Da nossa fé Se nós cremos que Deus é grande Ele é grande Se nós cremos que Ele é médio Ele é médio Se nós cremos que Ele não é nada Ele também não é nada Para nós Ele continua sendo o mesmo Deus Que tem poder nos céus e na terra Mas para nós Ele trabalha sim Se nós cremos que Ele faz Ele faz Se nós cremos que Ele não faz Ele não faz Se nós cremos que Ele não é nada Ele não é nada Mas se nós cremos que Ele é tudo Na nossa vida Ele faz A grande obra Até os mortos Ele ressuscita Porque Ele tem todo o poder E neste momento Aceita Jesus na tua vida E eu vou fazer uns minutos de oração Para você ser curado E ser perdoado Pelo sangue De Jesus Cristo Mas aceita Jesus Você que não é crente Ou você que está parado Faça um voto Você também meu pastor Que não prega a doutrina da tua igreja Faça um voto de hoje em diante De pregar a doutrina Porque os milagres Vão acontecer dentro da tua igreja Eu tenho certeza Porque aonde tem doutrina Ali está o Senhor Aonde tem santificação Ali está o Senhor A palavra do Senhor nos fala Santifica o povo hoje Porque amanhã Eu farei maravilha No meio deles Desde o Velho Testamento Irmão Já Deus falava Com os profetas Santificar o povo hoje Para amanhã ele operar Uma maravilha E agora ele está pronto Para fazer uma maravilha Na tua vida aí Eu não sei qual é a necessidade Que você tem aí Mas o importante Que Deus sabe E Deus vai entrar agora Com providência Receba agora Essa mensagem Que não é minha Mas é a mensagem do Senhor A ouvir essa mensagem Agora meu irmão Se decida Nosso Senhor e Salvador Jesus Que Jesus vai operar Um grande milagre Na sua vida Somente você crê Oremos a Deus Neste momento Maravilhoso Eterno Pai Meu Deus Meu Pai Eu estou orando agora Meu Deus Por esse meu irmão Que ora comigo agora Senhor Esse irmão Que aceita o Senhor Como Salvador Escreva o nome dela no céu Escreva o nome dela no céu Meu Deus Essa pessoa que ora comigo agora Eu não sei se essa mulher Está numa cadeira de roda Eu não sei se essa mulher Está em cima do colchão Mas Deus Eu tenho fé Meu Deus Que você pode tirar essa mulher Da cadeira de roda Minha irmã Levanta e anda Nessa cadeira de roda Eu estou mandando você Andar Porque Jesus falou Na sua palavra Aquele que crê em mim Faz as obras que eu fiz Faz maior do que essa Porque eu vou para meu Pai Meu irmão Caminhe agora Você que não pode me ouvir Escute agora Jesus está passando Uma gota do teu sangue Do sangue dele Nos teus ouvidos E esse ouvido Que está trancado Com infecção Inflamação Seja a enfermidade que for Ele agora Cura a tua surdez Você que é mudo Não pode falar Solta a tua língua agora O Senhor está desenvolvendo a tua língua Glorifica a Deus Glorifica a Deus Dá glória a Deus E aleluia Vai glorificando a Deus Meu irmão Porque Deus está aí Da tua casa E vai operando O Senhor Opera Arranque-se Câncer pela raiz Esse câncer está virado em pó Câncer do diabo Não registra agora A minha voz Que não é a minha Mas é o Senhor Falando na minha boca Sai agora do corpo dessa mulher Eu ordeno Sai do estamo dela Sai do poilão dela Paralisia Sai das pernas Cegueira Sai do zóio Enfermidade Que está na cabeça Sinusita da cabeça Sai agora Tomar maligo Que está na cabeça Estoure agora E agora Esse câncer Vai ser explodido Pelo poder do Espírito Santo Faz a obra Meu Deus Cura agora Esse meu irmão Cura essa minha irmã Dá certeza De vida eterna Pensei meu jovem Essa minha jovem Meu Deus Que está me ouvindo agora Senhor Aperpara uma grande vitória Pessa moça Que me escuta Esse moço Que me escuta Esse vovô Que me escuta Essa vovó Que me escuta Meu pai Eu não sei Qual é a necessidade Que eles estão passando Mas pai Nessa hora senhor Eu creio Senhor Que tiver alguma pessoa Que falta alimento Na mesa Aperpara senhor Um irmão habilitado Para uma cesta básica Levar na casa dele Levar na casa dela Olha senhor Essa criança Que pede leite Para a mãe A mãe não tem leite Para dar Pede leite Para o avô O avô também não tem condição O pai também não tem condição Mas o senhor pode Usar Alguma pessoa Que está me ouvindo No Youtube agora Para fazer uma cesta básica Levar Até essa mulher Levar Até esse homem Levar Até esse irmão Essa irmã Que está me ouvindo agora Pelo Youtube Você meu irmão Que está me ouvindo No Youtube agora Você tem Se tem condição De dar uma cesta básica Para tua irmã Para tua irmã Para teu conhecido Faz uma cesta básica Meu pastor Faz uma cesta básica Meu irmão E Deus Se dá contigo Leva aí Para essa pessoa Que você vê Que estão as crianças Passando fome Um vovô Passando fome Uma vovô Passando fome Eu tenho certeza O poder do sangue Vai embora Satanás Se arranca Nessa vida Para a glória Do pai Do filho E do Espírito Santo Fica meu pai Nessa casa E faz Uma explosão De milagre Curando Essa pessoa enferma Essa pessoa Que está desenganada Da medicina Dá vida Senhor Para essa criança Dá vida Para esse pai Dá vida Para essa mãe Dá vida Para esse jovem Dá vida Para essa jovem Dá vida Para esse avô Dá vida Para essa avó Eu não sei Meu Deus Mas o Senhor pode Entrar com providência E fazer O teu grande milagre Nessas vidas Senhor Eu entrego Tudo Nas tuas mãos Crendo Que o Senhor Já entrou Nessa casa O rei da glória O rei da saúde O rei da paz O rei da união Vai unir vocês agora E vocês vão ter Uma vida De paraíso Aí na casa De vocês Meu irmão Que está brigado Com a tua esposa Se acerte agora Com a tua esposa Peça perdão Para ela Se você pegou Contra ela Minha irmã Você que brigou Contra o esposo Peça perdão Para ele agora E se una E agora Porque é um milagre Está acontecendo Na vida de vocês Eu vejo Pelos olhos da fé Deus abrindo uma porta Na vida de vocês É porta de emprego É porta de saúde Seja a porta que for É porta de aposentadoria É porta de benefício Deus Deus está entrando agora E está abrindo todas as portas Como ele falou Do fio Para a glória Do espírito santo Amém 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 Amém